Música Presadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro na TV. Nesta edição vamos falar sobre segurança do trabalho e o papel do engenheiro nesta área tão importante. Antes, um dado. Acidentes no trabalho matam 53 pessoas por semana no Brasil. Este é um estudo recente do Ministério do Trabalho e Previdência Social. O nosso programa é gravado e estamos gravando no dia 28 de abril, que é o Dia Internacional de Lembrança das Vítimas de Acidente de Trabalho. Para conversar conosco, estamos recebendo um superespecialista neste assunto, que é o Vice-Presidente do CESP, Celso Atienza. Ele também é engenheiro de segurança do trabalho e presidiu as associações importantíssimas nessa área de engenharia do trabalho. Tanto a Nacional, dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, quanto a Paulista também, e foi presidente da Associação Nacional dos Docentes em Engenharia do Trabalho, de Segurança do Trabalho. Celso, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu, estamos aqui à disposição. E também é dirigente da nossa Federação Nacional dos Engenheiros. Celso, o que é a engenharia de segurança do trabalho? Bom, a engenharia de segurança do trabalho é a ciência, a arte do reconhecimento, aviação e controle das condições e meio ambiente de trabalho. E ela visa preservar a integridade da pessoa humana, dos trabalhadores e da sociedade em geral, tipo o São Marco e tal, com os efeitos catastróficos que a gente tem ocorrido. Embora hoje seja 28 de abril, eu não acho que é um dia para comemorar. É um dia para lembrar a desgraça que ocorre por falta de engenharia. Na verdade, muito se fala na imprensa que são erros de engenharia. E eu volto a afirmar e reafirmar de novo que o que há é falta de engenharia. Os engenharia já estão sendo impedidos, não são contratados, não tem as pessoas corretas. Se você pegar a ciclovia do Rio de Janeiro, não tem engenharia de segurança. Então, como é que posso dizer que o erro de engenharia teve falhas de projeto? Por quê? Porque não se colocou a engenharia de segurança no projeto para prever todas as possíveis falhas que um evento pode ocorrer. Nós fazemos essa análise como atribuição assessora de ver o que tem no projeto e o que falta no projeto. Mas isso não chega ao profissional para poder fazer essa avaliação. Então, isso é um erro das empresas. É um erro de conduta do governo. O governo acabou com o Ministério do Trabalho, porque ele juntou junto com a Previdência e ele só pensa em arrecadação em vez de ali. Só um dado. Eu fiz um estudo quando tinha a CPMF. A arrecadação de um ano de CPMF, na época, representava cinco vezes, não a CPMF, o que o governo gasta com acidentados, que são essas mortes que você se referiu, cinco vezes o que uma CPMF arrecada. Então, você não precisa de CPMF. Você precisa de responsabilidade, de fazer engenharia de segurança e fazer o ajuste fiscal que nós precisamos para poder equilibrar as contas e eliminar o déficit público. Isso não se discute, porque as pessoas que tratam desse problema, elas pensam em impostos, em taxas, e não pensam em como você tapar o ralo da peneira que está se esvaindo por aí afora. Então, essa é uma solução que você pode eliminar sem custo, porque o valor é muito alto. Se você transformar isso, parece que já está ano de 2013, segundo dados de estudos econômicos, em 47 bilhões. Agora, você tem que entender o seguinte, os 47 bilhões são aquilo que são registrados. Porque tem tudo, aqueles custos hospitalares que vão para a saúde, como emergência, que não são computados. A própria Previdência, ela só começa a contabilizar o número de acidentados a partir de 15 dias. E esse custo dos primeiros 15 dias fica por conta da empresa. Nós somos o único país do mundo que tem a excrescência de pagar o auxílio-acidente. Isso não é uma proteção do trabalhador. Não é preventivo. Não é preventivo, porque se você está pagando, é porque já aconteceu. Então, essa linha de pensar é o seguinte, por que só o Brasil paga auxílio-acidente? Quem paga auxílio-acidente? Segundo o governo que está aí, que diz que é de trabalhadores, o que ele fala? Não, o governo gasta, o governo paga o auxílio-acidente, mas não é o governo que paga. É a sociedade que põe imposto e ele é um repassador daquilo que acontece de uma coisa que ele não é responsável, porque ele também não gerou acidente-trabalho. Quem gera o acidente parte das empresas. Então, no mundo inteiro, como é que é feito? As empresas têm a negociação direto com as suas companhias de seguro. E elas têm que resolver o problema. E aí ela passa a ter interesse em executar a engenharia de segurança para eliminar esse custo nacional que pode ser eliminado. A empresa também não precisa ter esse ônus, desde que ela faça a engenharia de segurança. Então, é uma questão social, é uma questão de mentalidade cultural. O que nós precisamos é repensar o modelo econômico que está aí. Nós, antes de pensarmos em impostos, em taxas, nós temos raros que nós temos que estancar. É um paciente que entra em uma UTI com hemorragia, a primeira preocupação é estancar a hemorragia. Depois eu vou ver o que eu vou fazer com ele. Então, nós temos gargalos que podem ser eliminados. Então, hoje é um dia que eu não gosto muito de falar assim, porque o pessoal, como notícia, coloca comemoração. Nós não estamos comemorando nada, eu não posso comemorar a morte, 53 mortes por semana. Eu posso dizer o terrorismo que é a falta de engenharia. A engenharia promove o desenvolvimento. Nós precisamos pensar no global. A engenharia tem vários aspectos. Ela tem projeto, ela tem execução. E ela tem a parte acessora, que você tem que chegar e analisar os projetos. E hoje não se faz uma análise de projeto adequada nas empresas. Às vezes, uma obra é executada sem projeto. Por exemplo, a Concremat lá só fez a obra na ciclovia com projeto básico. Como é que eu executo algo de tanta responsabilidade, não seja, não é complexo, mas de complexidade na informação. Eu tenho que saber o impacto da onda do mar, coisa, não foi avaliado. Ora, se alguém que fez o projeto não deu essa dimensão, o engenheiro de segurança fala, eu quero saber o cálculo do impacto da onda. Não que eu vou fazer esse trabalho, esse projeto, mas eu tenho que dizer que eu preciso ter essa informação para saber se tem condições adequadas para emitir uma ciclovia. Mataram gente lá dentro. Então, por exemplo, são os aspectos estruturantes que começam a ter essa visão. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente. E quando eu converso, o pessoal, ah, mas você está polemizando. Eu não estou polemizando, eu estou racionalizando e sendo autocrítico de uma coisa que eu posso evitar. Porque a engenharia de segurança, ela tem que prever a tragédia antes dela acontecer. Porque se eu não, se eu achar que não vai acontecer nada, vai acontecer e eu vou ter morte. Se eu achar que pode acontecer isso e analisar todas as falhas, como fez o Kennedy quando quis pôr o homem na lua, ele fez um projeto de análise de modo de falhas e efeitos no lançamento do foguete, para pôr o homem na lua e voltar vivo. Não é para botar morto. Laçar o foguete eu lanço. Agora, o tripulado e a tripulação voltar vivo é aquela questão. Então, na verdade, os aspectos intrínsecos que estão relacionados com ele, eles têm que ser avaliados com engenheiro, com coisas lá. Só não posso por qualquer pessoa. Então, nós temos que qualificar, acabei de vir de um evento lá no Anhambi agora, e a gente nota o seguinte, tudo que acontece é por não ter a engenharia realizada. Agora, alguém executa fora do aspecto da engenharia, que é diferente. Não há erro de engenharia. É falta de engenharia. É falta de engenharia. Então, precisa parar de pôr a culpa. Não, profissional, quando a culpa é no empreendedor que quer fazer a coisa rápida e uma barata. Descumprindo a lei. Descumprindo a lei. Norma de segurança. E nem se pensa nisso. E aí você vira polêmico, porque você está na contramão do pensamento da sociedade. Celso, você falou do gravíssimo erro, que é afastar o engenheiro de segurança do trabalho, não investir nesse profissional, para que ele acabe atuando em obras. Exatamente. Agora, é o seguinte, uma vez que se admite, sim, um engenheiro de segurança do trabalho, que ele está em determinada obra, quais são os outros desafios enfrentados por esse profissional no campo de trabalho? No campo de trabalho, é primeiro o seguinte, ele vai trabalhar com o leigo. O que é trabalhar com o leigo? É o chefe dele. Então, o chefe dele não é engenheiro de segurança. Então, ele não tem a visão profissional. Então, você precisa trabalhar, não é lá embaixo, no trabalhador. Se lá em cima você não dá prioridade, não adianta você ir no trabalhador, que não tem poder para decidir. Primeiro, você vai no poder de decisão. E você tem que ter argumento. Ele tem que ser preparado para formar argumento. O que eu encontro nas escolas? O aluno vem despreparado porque ele não recebe na graduação orientação profissional. Ele não sabe se defender, ele não sabe se posicionar e ele não sabe qual é a atribuição dele. E aí eu tenho que corrigir isso numa pós-graduação, onde ele já deveria saber dessas orientações profissionais. E aí ele tem que ser preparado para ter argumento, de convencimento, do lei que é o chefe dele, que é o diretor dele, que é o empreendedor, o empresário, o presidente de uma estatal. Se você não conseguir colocar como prioridade, não adianta você ter o melhor engenheiro de segurança do mundo, porque não vai funcionar. A empresa tem que aceitar que isso é uma prioridade dela. Então esse é um desafio, primeiro, antes de você chegar e dizer nos setores, está errado e pegar o engenheiro da produção, o engenheiro da manutenção que ele está sob um comando dirigido, onde não é prioridade, você tem que primeiro falar assim, vamos fazer a política de condições de trabalho para que ela seja a prioridade da empresa. A partir daí, eu mando ordens de procedimento para todas as áreas na engenharia, isso é um sistema de gestão, porque outra coisa que também está errada é o cara falar em gestão. Gestão é genérico. Nós temos que falar em sistema de gestão na engenharia. Gestão, eu posso fazer gestão para vender pipoca, eu posso fazer gestão para saúde, gestão para qualquer coisa, mas eu não tenho um sistema de gestão integrado, porque o pessoal sumariza muito em um determinado item, não adianta eu fazer um sistema de ISO 9000, se eu não tenho 14000, se eu não tenho 18000, então eu tenho que ter tudo. Eu não posso ter setorizado, e também não é priorizar isso em detrimento dos outros. Então, na verdade, eu tenho que criar um sistema de gestão integrada na engenharia, e aí nas atividades que eu vou executar. Então, quando eu faço um curso, eu falo gestão disso, gestão daquilo, eu não sei nem se o egresso que vem para esse curso, ele sabe o que ele vai fazer, se é interessante para ele, porque ele pode não servir nada para ele. Eu tenho que ter um público-alvo e dizer, olha, o nosso sistema de gestão é dentro da engenharia, porque o que é sistema e o que é sistema de gestão? Sistema é a inter-relação entre os departamentos. Agora, sistema de gestão é definir atribuições na estrutura do desenvolvimento organizacional, responsabilidade técnica. Isso é diferente de ser gestão. Então, primeiro, eu preciso ter o conceito do que é gestão e do que é sistema de gestão. Então, nós começamos a colocar um produto no mercado de uma maneira errada. Essa é a minha visão. Somos corrigir o método. É o meu conceito. Eu não critico quem faz nada, mas é o meu pensamento. Eu tenho dificuldade de aceitar esse termo, mas é uma questão pessoal minha. Eu estou colocando um conceito. Deixar bem claro que eu não ataco ninguém, mas eu acho que se a gente pôr esse outro conceito para a engenharia, e nós somos aqui uma entidade de engenharia muito melhor. Nós nos comunicamos melhor com o nosso público-alvo. Então, esse é um desafio que a gente tem que criar cultura. E criar cultura, a gente sabe, não é criticar o que está errado, é conversar sobre o que pode ser mudado. Que é o que eu falo muito, de fazer o exercício do contraditório. Contraditório não é ser contra. Contraditório é pensar diferente sobre o mesmo assunto. O pessoal confunde. Ah, você está metendo pau. Eu não estou metendo pau. Eu estou dizendo que eu tenho sobre essa definição um novo conceito que eu tenho que discutir. Isso é bom ou ser ruim. Bom, Celso, eu acho que, pelos dados que o Ministério do Trabalho e Previdência Social revelaram aqui, 53 mortes por semana devido a ser trabalho, quer dizer que nós temos que pensar diferente mesmo. Temos que pensar. Alguma coisa tem que ser feita. Atitudes iguais, resultados iguais. Como é que eu vou fazer ajuste fiscal se eu não elimino os ralos primeiro? Antes de falar em imposto, em taxa, eu tenho que ver o que está errado no próprio sistema para estancar a hemorragia. Eu estou na fase de estancar a hemorragia. Essa é a grande verdade. Perfeito. E por que o Celso bate nessa tecla que é importante do orçamento? Porque quando falta dinheiro, que se corta. Ah, num projeto? Não, vamos tirar o engenheiro de segurança, porque muitos problemas nesse processo são invisíveis. Você só vai descobrir quando a obra cai, quando o trabalhador se machuca, quando o acidente acontece. É a consequência, né? Não é a prevenção. No próximo bloco, vamos falar de prevenção e a gente volta. Daqui a pouquinho você não pode sair daí. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, neste segundo bloco, continuando com o tema importantíssimo. Segurança do trabalho e como a engenharia pode atuar de maneira profícua nesse processo. Engenheiro Celso Tienza. Como é que um trabalhador, isso independentemente até de ser engenheiro ou não, como é que ele identifica que a empresa onde ele trabalha não está dando a devida atenção para a prevenção? Eu acho que o primeiro ponto é a SIPA, né? Tem que ter a comissão interna de prevenção de acidentes ou tem algo a mais? Eu me lembraria do governo do Ernesto Geisel. O que o Geisel, apesar de ser um governo militar, ditadura militar, tudo numa época difícil também, como a gente está vivendo agora, o Geisel se preocupou com o seguinte, com o alto custo da previdência com relação ao acidentado. E que ele tinha que fazer alguma coisa, porque ele tinha que fazer alguma coisa para dizer que ele estava favorecendo o trabalhador. Não vou entrar no método ideológico da ação, que eu quero separar isso aí, porque isso é outra coisa. Então, o que ele fez? Ele criou o PNVT. O que é o PNVT? Plano Nacional de Valorização do Trabalhador. O trabalhador tem que ser valorizado. Você tem que ouvir o trabalhador. Você tem que fazer ele participar da decisão. Não é porque você é engenheiro, você não vai ouvir quem está lá embaixo, que ele domina a prática do diário, talvez só naquele ponto, mas que pode ser útil numa decisão maior que você venha a tomar. Então, o PNVT, ele chegou para o ministro, Júlio Barata, que instituiu, ele falou assim, como é que eu vou valorizar o trabalhador? Eu vou criar o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Não por sentido de corporativismo, mas por sentido de dar proteção ao trabalhador. E quando você se comunica ao trabalhador, ele muda de função. Eu venho da construção pesada. Eu trabalhei em todas as usinas hidrelétricas do país, Itaipu, Foz do Areia, Nova Vaiandava. Eu tive em todas as grandes obras, assim, imigrantes, coisas e tal. O que ele tem que sentir? Ele tem que sentir que ele é útil e que ele é valorizado. E você tem que ter uma linguagem própria. Por isso que a gente faz, nas escolas, um estudo de psicologia do trabalho, voltada para o desenvolvimento organizacional. Onde o trabalhador é a peça importante. Onde eu coloco nas minhas decisões, nos meus projetos, que a opinião foi dada pelos trabalhadores e acolho. E aí aparece o nome daquelas pessoas encarregadas e coisa e tal. Não é só punir o trabalhador. Então, nós temos que ter uma consciência de valorizar o produto dele e o serviço dele. Todo mundo que trabalha comigo, eu faço questão de valorizar o trabalho. Acabei de vir lá de uma reunião da federação, mês passado, que eu sou do conselho fiscal. Da nossa Federação Nacional do Engenheiro. Aí tem tudo ali. Não, todo mundo pergunta coisa e tal. Mas eu falei assim, olha, eu queria fazer uma mudança no meu parecer. Que mudança que é? O trabalho que os funcionários fazem para a gente analisar o projeto é tão transparente, é tão claro, que eu preciso pôr isso. Para dizer o seguinte, que eu nunca vi uma coisa tão transparente e tão clara, que tem todas as informações e que está à disposição. Então, eu tenho que valorizar. É um trabalho com hercúleo para você fazer. E eu faço questão de pôr isso no meu parecer. Até para motivar quem vai fazer. Porque senão amanhã ele fala, pô, eu me mato de trabalhar aqui e ninguém dá valor para mim. Então, eu preciso aprender a motivar esse trabalhador. Seja em que hora for. E eu sempre fiz isso. Eu chego para uma secretária, que eu já tive várias, porque nas empresas era assim. Ah, eu vou te dar uma menina, mas ela não sabe nada, ela não quer saber nada. Tem que formar ela, tem que ter paciência. Aí, o que é que eu fui? Eu fui trabalhando e eu disse assim, olha, eu não tenho ilusão que você vai ficar a vida inteira comigo. Então, eu digo para você o seguinte, eu vou te falar certas coisas e você não fique brava comigo. Eu vou ser duro com você, porque é o seguinte, se você entrar aqui e amanhã alguém pedir e você tem que ir para outro lugar, você não pode sair como você entrou. Você tem que sair melhor do que você veio, porque se você não sair melhor do que você veio, eu não fui um bom chefe. Eu falo isso direto. Então, quando eu corrijo, eu corrijo para você ser uma funcionária melhor. E o que acontece? A secretária de diretores das empresas pediu demissão, foi demitida, ficou grávida, saiu, marido não quis, vários motivos. Você sabe que empresa é assim. Aí, eles vêm e pegam a minha, porque está treinada. Está treinada. E por quê? Por causa do pensamento. E ela fala, poxa, eu nunca pensei que eu fosse para uma diretoria. É porque você melhorou. Se você melhorou, tem alguém de olho em você. Celso Atienza, é sempre muito bom recebê-lo aqui. É uma grande aula sempre. Eu quero deixar a câmera aberta para as suas considerações finais. Eu agradeço aí a sua colocação, coisa e tal, mas é uma simples, um simples pensamento. Eu sei que as coisas têm que demorar e tal, mas eu não desisto. Eu não desisto do país, eu não desisto de nada, eu sou temoso. Então, eu acho que as coisas vão melhorar, coisa e tal. Então, eu gosto muito da discussão e do debate. Perfeito. Porque se a gente não discutir, ninguém vai saber o que eu estou pensando. Essa postura do Celso Atienza, sempre proativo, é a postura dos debates da FNE, uma instituição que reúne os engenheiros brasileiros e que nunca foge ao bom debate. E que você, engenheiro, pode e deve participar das nossas discussões, trazer o contraditório, o divergente, porque disso nasce o consenso, a síntese. Quer saber mais sobre essas discussões? Acesse o nosso site, o endereço está no vídeo e continue acompanhando este programa realizado pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, porque virão mais notícias a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Um forte abraço, até breve.